Olá queridos, esse é o SodecTV, nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos falar da lição de número 11, o culto da igreja cristã. O nosso textuário está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 26. Está escrito assim, A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 21. E a nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, identificar a natureza do culto a Deus, sua forma e conteúdo. Segundo, compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico. E terceiro, enfatizar a primazia das escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. Hoje nós estamos recebendo aqui o presbítero Edson, que é o superintendente da nossa EBD aqui no Tempo Central. E também o professor Joás, que está sempre com a gente aqui. Presbítero Edson, professor Joás, muito bem-vindos. Essa lição, nós estamos aí na décima primeira lição. Esse trimestre nós estamos falando aí do corpo de Cristo, origem, natureza e a vocação da igreja no mundo. E hoje nós chegamos ao tema, o culto da igreja cristã. Assunto importantíssimo, né, presbítero Edson? Paz do Senhor, Deus abençoe cada ouvinte. Prazer estar aqui, professor Joás, pastor Gilberto. Com certeza, pastor. É um assunto que a gente precisa estar sempre falando nele do modo como a gente precisa entender realmente a questão do culto. E eu acho que essa lição, ela vai nos trazer e nos enriquecer muito dessa questão do culto realmente, como ele deve ser e pra quem ele deve ser. Muito bom. Professor, nós estamos vindo aí da lição de número 10, a ceia do Senhor. Nós pegamos aí as duas ordenanças, o batismo e ceia. E agora nós vamos falar dessa organização do culto. O que é cultuar? Acho que o cerne aqui dessa lição é exatamente... A palavra-chave aqui é culto. O que é cultuar? É o papel da igreja no culto ao Senhor. Pois é, a igreja presta culto ao Senhor de diversas maneiras, né? Se, assim, essas maneiras de cultuar, todas elas estão expressas na Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Acho que é o que a gente vai ver aí no decorrer da lição. E, assim, esse culto, ele basicamente tem dois aspectos, né? Um espiritual e um ritual. E nesses dois aspectos, tem muita coisa envolvida que a gente vai pontuar aí no decorrer da nossa fala aqui, né? E com mais tempo, mais clareza, mais precisão, claro, no domingo, né? De manhã aqui na nossa EBD. Bom, nós vamos trabalhar em três capítulos. A natureza do culto é o capítulo primeiro. O segundo, o propósito do culto. E o terceiro, a liturgia do culto. Já falamos que essa lição é a lição que vai exigir um pouco mais de comentário, né, professor? Você já até reforçou isso aí, convidando os nossos irmãos a estar conosco aí no domingo de forma presencial. Vamos lá na introdução. Nessa lição, vamos estudar o culto cristão sobre diferentes aspectos, pois precisamos conhecer ele em sua natureza. Aqui veremos o que é o culto, é que o culto é santo e, por isso, deve ser solene. Assim, também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimos do verdadeiro culto cristão. Pois, Vitor, o culto tem a sua natureza, tem a sua liturgia. Isso precisa ser bem claro hoje para a igreja, né? É o que nós vamos estudar. Com certeza. E eu até destaquei aqui um ponto, dentro dessa introdução, que diz assim, E como marca na liturgia pentecostal, veremos a adoração fervorosa e a exposição da palavra como primazia. Então, assim, uma das bases, né, a principal base onde nós vamos oferecer o nosso culto, ela precisa estar aí em cima da palavra como exposição do que Deus realmente vai ministrar e falar aos nossos corações. O culto, ele é formato, ele tem uma estrutura, né, professor Joás? O culto, ele precisa ter uma estrutura. Vamos falar assim de uma forma inteligente, porque alguém pode pensar assim, Ah, nós vamos para o culto e, segundo a orientação de Deus, nós vamos tocando o culto. Não pode ser assim. O culto precisa ser ofertado. Nós que oferecemos o culto a Deus. Nós cultuamos a Deus e precisa ser de forma inteligente, né? Não pode ser de qualquer maneira, tem que ter uma estrutura. Claro, o culto é racional, né? A gente vê isso, o apóstolo Paulo falando aos romanos, né, ele usa bastante essa expressão. E o culto, ele também não é só o momento ritual, né? Ele tem esse aspecto ritual, né, o momento onde se reúne o povo de Deus para prestar um culto de adoração a Deus. E tem toda uma ritualística envolvendo isso, né, um modo de fazer, digamos assim, né? Mas ele tem também o seu aspecto espiritual, né? O culto, esse ofertante que chega no ritual diante de Deus, ele também é alguém que serve a Deus no seu dia a dia, nas suas tarefas diárias, né, nas suas interações sociais. Então, o culto, ele é algo muito amplo, né? E nessa questão do culto ritual, a gente vê que há uma maneira correta de fazer, há uma liturgia que, às vezes, nos tempos modernos para cá, né, tem sido menosprezado e até desprezado, né, o aspecto litúrgico, mas é um aspecto de suma importância para o culto em si, né, o culto que agrade a Deus, deve ser, a liturgia desse culto é direcionada pelo próprio Deus, né? Ele mesmo colocou essa liturgia, né, e a gente precisa cuidar disso. E faz parte, o Presidente Moedo faz parte da natureza do culto, essa questão litúrgica, a organização. Vamos dar um exemplo aqui, desde o início, né? Ao chegarmos na igreja, como é que o nosso culto começa? Na verdade, o nosso culto não começa na igreja, precisa começar em casa. Exatamente, pastor. Exatamente. A preparação do culto. Exatamente. E diz uma frase, né, que quem não tem vida no culto, quem não tem culto na vida, não terá vida no culto, né? A gente ouve isso, porque a gente precisa, antes de ir ao templo, né, para oferecer esse culto, primeiro eu já preciso estar preparado. E aí essa preparação para o culto, para a reunião à noite e para prestar esse culto junto com a comunidade, ele não começa faltando dez minutos para, né, para a gente começar realmente a liturgia. mas ele começa numa preparação muito anterior a isso. E vai depender do que eu vejo durante o dia, do que eu ouço durante o dia, do que eu falo durante o dia, como é que eu me preparo durante o dia para chegar, né, estamos dizendo assim, no caso à noite, para oferecer esse culto. Eu posso chegar e oferecer um culto de qualquer maneira? Às vezes a gente ouve muitas pessoas falarem, ah, o culto hoje não foi bom, mas como? Porque o culto não foi bom, né? O culto sempre é bom. O que eu tenho para oferecer é que, às vezes, não está bom, né? Mas eu preciso estar preparado para entregar sempre o melhor. Deus sempre se preocupou com isso, né? As coisas que Deus pedia para que se fizesse, todas elas eram organizadas, né? Organiza assim, assim, para que a gente possa entregar o melhor culto. A gente via muito uma expressão há uns anos atrás, hoje quase não se vê isso mais, né? A gente viu uma expressão, ah, o culto hoje foi frio. Sim, sim. É. Mas quem oferta o culto, professor? Quem oferece o culto a Deus? O ofertante, né, que está frio, ele tem essa sensação de que o culto está frio. E, às vezes, a frieza é provocada justamente por esse fator que nós estamos levantando aqui. Há um desprezo da liturgia, que é a base sobre a qual o culto está estabelecido pelo próprio Deus, que é alvo do culto. Esse desprezo leva a outros fatores, né? Há uma secularização que invade essa liturgia e uma série de coisas que a gente traz para o culto que não deveria trazer. E aí o culto sofre esse esfriamento mesmo. Então, a sensação que alguns têm na era presente de que a liturgia é que esfria o culto, é justamente o inverso. A falta de liturgia, né? Porque a presença de Deus, o fogo eterno de Deus, que aquece os corações dos cultuantes, ele é mais vivo. Onde o culto é oferecido em oferta, em sacrifício, em adoração a Deus, do jeito que Deus exige. Não do jeito que a gente gosta de fazer, do jeito que a gente acha que deve fazer. Há uma diferença muito grande em ter uma liturgia no culto ou engessar o culto. Há uma diferença nisso aí. A liturgia nós chamamos de organização. A forma que nós nos organizamos para ofertar esse culto ao Senhor. E engessar, né? Tem aqueles cultos que determinadas igrejas ou congregações que a pessoa já sabe tudo o que vai acontecer. E isso é engessar o culto. Isso não pode. A gente se acomoda a um certo modo, né? E a gente acaba achando que esse é o único jeito de fazer. E aí a gente cria uma crosta, né? Esse engessar que o pastor está falando. A gente cria uma camada muito dura sobre isso. E eu acho assim, o que vai acontecer no culto não depende do pastor, do diácono, do presbítero. Não depende. Quando Jesus dá aquela palavra ao Nicodemus, ele fala, né? João 3.8, vai ser o Nicodemus, o vento, ele sopra onde ele quer. Ele faz da maneira que ele quer. Então, não há essa questão do engessamento, né? A gente talvez provoca isso. Mas o que vai acontecer dentro daquele momento que você está oferecendo, que o Espírito Santo é que vai agir, é que vai determinar, é que vai direcionar ali a nossa forma de adoração. Muito bom. Vamos lá no capítulo 1º, então, a natureza do culto. E nós temos aqui três subtópicos. Primeiro, o culto como serviço a Deus. Já falamos sobre isso. O culto deve ser solene. E o culto é santo. Eu vou ler três parágrafos aqui e a gente comenta. Na Bíblia, o culto é mostrado como serviço. Isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Tem uma citação de Deuteronômio 6.13. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo. E em segundo plano, com a forma como se cultua. Então, primeiro, tem a ver com a atitude de quem está cultuando e depois a forma como se cultua. Ponto 2. O culto deve ser solene. Por solene, nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Ou seja, o que eu trago para o culto e o que eu oferto nesse culto. É isso aí. E o ponto 3. O culto é santo. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto. E da vida de quem o praticava no Antigo Testamento. E por seguinte, o novo também segue do mesmo modelo. Então, nós temos três subtópicos aí, nosso superintendente, Presbítero e Hélio. Primeiro, o culto como serviço. Depois, o culto deve ser solene. E por fim, santidade convém à casa do Senhor. Três subtópicos aí no que se trata a natureza do culto. Vamos falar um pouquinho disso aí? Ele coloca aqui, ele pontua uma situação seguinte. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo. E em um segundo plano, com a forma como se cultua. Então, a gente vê que são duas coisas. Qual a atitude e qual a forma? Ou seja, o que eu estou fazendo nesse ambiente? Como é que eu estou cultuando? E isso é o que tem que chamar a nossa atenção, isso que tem que nos preocupar. Como é que eu estou naquele ambiente? De que forma eu estou levando a minha adoração? Eu preciso me preparar para ir ao culto. E é isso que eu tenho falado sempre, sabe? Se prepare para oferecer ao Senhor o seu culto, a sua adoração, a atitude e o modo como se expressa, o modo como você atua. A atitude com a qual se cultua o Altíssimo e o segundo plano como a forma como eu estou fazendo isso. Vamos exemplificar isso aqui, professor. Caim e Abel. Duas pessoas diferentes e ofertando um culto ao Senhor. Ali é uma oferta mesmo. Então, uma oferta e um culto a Deus. Deus atentou primeiro para Abel e não para a sua oferta. Atentou para a oferta, sim. Mas, em primeiro plano, Ele atentou para a pessoa, para o ofertante. É uma forma de cultuar, né? Por que Ele recebeu o culto de Abel e não recebeu de Caim? Está aí a atitude como se cultua. Um estava preocupado com o gesto, né? O outro estava preocupado com o sentido geral da coisa, né? Um vive para agradar a Deus, vive para agradar a Deus. Quer dizer, tudo que ele faz na vida, ele faz com essa premissa, essa preocupação, se isso agrada a Deus ou não. O outro está num momento, um momento muito isolado em toda a sua vida, onde, naquele momento, ele quer agradar a Deus, né? E aí, o resto da vida não agrada em nada a Deus, né? E aí, Deus se agrada de um e não se agrada do outro. Então, o culto de um é agradável e o culto de outro não é. Geralmente, esse culto de Caim, ele é movido por outras coisas. Ele quer agradar a Deus, mas a motivação para isso, às vezes, é não legítima, né? Eu usaria outra palavra aqui, mas ele está preocupado em agradar a Deus porque o seu irmão agradou. E ambos oferecendo o culto, né, professor? Pois é. Ambos oferecendo o culto. Ele não está... De uma maneira... Pois é, a motivação dele é estranha, né? É isso que linda. Estratando a solidariedade do culto, né? Nós estamos diante de um Deus que é majestoso. Então, também, nós devemos ter consciência disso. O presbítero Eto falou um negócio muito importante aí, em cima de uma fala aqui que foi falada durante a lição. Que a forma que nós chegamos à igreja vai dizer muito como nós nos preparamos para o culto. Durante o dia, eu entrego a minha vida a questões alheias a Deus, né? A questão fora do nosso plano de vida que vai cultuar a Deus. E depois eu vou ofertar um período, uma parte do meu tempo a Deus, de uma forma, assim, insignificante. Esse culto será aceito? Pois é. É porque o culto tem esses dois aspectos, né? Tem o aspecto espiritual, né? De uma vida inteira buscando agradar a Deus. E tem o aspecto ritual de um momento festivo, de celebração, de adoração. Um momento separado para isso, né? Preparado para esse fim que é agradar a Deus ali, naquele momento. Então, se você for só para esse momento, você é um adorador como Caim. Pode ser que ele não se agrade da oferta, né? Pode ser que ele não se agrade do culto. Pastor e professor, tem uma citação aqui do nosso comentário que diz assim, o culto não pode ser destituído de significado, nem realizado de qualquer jeito. Ou seja, eu preciso me preparar para estar lá. E como é que eu vou me preparar para estar lá? Eu preciso prestar atenção no modo como eu vou me posicionar dentro do templo, a maneira como eu estou vestido. Eu não posso, de qualquer maneira, estar diante, oferecer a Deus um sacrifício que pode não ser aceito. Então, aí você entra naquela questão, mas o pastor precisa me dizer com que roupa eu vou à igreja? Então, existe uma forma assim, aí eu vou me preparar para ir para a igreja, né? E aí um dia eu ouvi isso e a pessoa perguntou assim, mas como é que eu vou saber se a minha roupa está boa para ir para a igreja? E a pessoa disse, ó, se apresenta diante do espelho, vista-se e se apresenta diante do espelho e pergunta. Pergunta ao Espírito Santo, essa roupa está... Eu estou bem para comparecer ali? A minha roupa não está chamando mais atenção do que eu? Então, essas coisas parecem que são pequenas, mas são preparação para que a atração, a gente não preste atenção em nada que não seja o momento solene do culto. Você pode ir desses gestos menores até os maiores, né? Tem questões até mais profundas, mais complexas. Como eu estou me apresentando de forma exterior, é muito importante, mas como isso é no interior também, né? Eu estou bem com o Elton para nós dois juntos no mesmo ambiente, prestarmos adoração a Deus, cultuar a Deus, né? Porque se não tiver, não tem culto para mim. Se eu estou mal com ele, para mim o culto é inútil. Não vai surtir o efeito que precisa, né? Porque Jesus que falou, né? Se você tem algo contra o seu irmão, ou se você for a Deus e lembrar que seu irmão tem algo contra você, as duas coisas, né? Pode ofertar, né? Se ele não está bem comigo e se eu não estou bem com ele, eu devo tomar uma atitude antes do culto, né? Para resolver a situação, para aí sim ter o meu culto aceitável, agradável. Aí entra os três aspectos, né? O culto como serviço, o que eu entrego, o culto com essa característica de discernimento e trazendo à tona sempre a santidade de Deus, o Deus Todo-Poderoso que nós estamos cultuando, estamos na sua presença. Bom, acho que fechamos aqui esse capítulo primeiro aqui, a natureza do culto. Dá para a gente entender aí, direitinho aí, que a palavra central aqui desse capítulo primeiro aqui é cultuar, é culto. Ficou claro isso aqui, né, Presidente? Com certeza. Fechou? Isso. Muito claro. Muito claro. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não sai daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora. Assembleia de Deus Caratinga ponto org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no Estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o Seu ADEC TV. E hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estamos falando aí da lição de número 11, a importância dessa lição para a igreja hoje. O culto da igreja cristã. Presbítero Hélio, professor Joás, agora nós vamos falar do capítulo 2, o propósito do culto. Eu já começo a falar desse propósito aqui. Primeiro, glorificar a Deus quando não se cultua a Deus e a edificação da igreja. Eu começo abordando um irmão, uma vez que chegou perto de mim no culto, falou assim, pastor, eu não gostei desse culto, porque aconteceu assim, 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 e fez uma série de observações. Depois eu só falei com ele assim, irmão, deixa eu só te fazer uma observação apenas. O culto não é para você, o culto é para Deus. Ela ficou sem expressão, torceu a cara, ficou bicuda comigo. Mas eu precisei de falar isso. Nós precisamos ter essa consciência que o culto não é do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. O culto é para o Senhor. Sai do jeito que Ele quer. Ele precisa ser direcionado pelo Espírito. Então tem coisas que eu não gosto no culto, que eu não tenho nada de gostar no culto. eu não tenho que gostar, eu não tenho que dar pitaco, eu tenho que cultuar a Deus. O culto é para o Senhor, ponto. Inclusive, as palavras que aparecem, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, aqui a gente não cansa ninguém com exegeses, mas assim, o sentido das palavras, algumas delas lá, tem o sentido de sacrifício mesmo. fazer morrer, abater. Então, não tem que me agradar, tem que agradar Ele. Para mim, é sacrifício. Algo vai ter que morrer em mim, algo vai ter que ser esmagado em mim, vai ser abatido, vai ser quebrado, moído. Eu sofrendo, se for algo que agrade a Deus, que eu sofra. isso é culto. O aspecto, no Novo Testamento, isso é muito claro, Romanos 12, 2, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício, a palavra ali, latria, latria, sacrifício, tem esse sentido de servir, mas servir de forma sacrificial. Servir nesse sentido. Então, não é algo que deve agradar a mim, ofertante, cultuante, é algo que deve agradar a Deus, alvo do culto, alvo da oferta. A sinopse do capítulo 2, está aqui. Embora o alvo do culto seja Deus e não ser humano, um culto legitimamente cristocêntrico edifica toda a igreja. Ou seja, o nosso culto é a Cristo. Quem brilha é Cristo. Quem está sendo adorado é Cristo. Jamais o homem. Se for o homem, tem errado, não é culto. A Deus, não. Ah, também. E a gente precisa pensar nisso, né? Vamos lá. Glorificar a Deus é o primeiro subtópico. Quando não se cultua a Deus, e edificar a igreja. Vou ler alguns parágrafos também e a gente comenta. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que também Ele faz. E tem duas citações. Salmo 48, 1. Salmo 103, 1 a 5. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico. Nunca antropocêntrico. Ou seja, o culto é a Deus e não ao homem. Segundo, quando não se cultua a Deus. De fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os corintos afirmando que quando os adjuntais num lugar não é para comer a ceia. Era como se dissesse. O que vocês estão celebrando não é a ceia. Não era um culto que eles estavam fazendo. Não daquela maneira. Infelizmente, há muitas reuniões envernizadas para se parecerem com o culto. Mas, de fato, não são. Parece reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. Não glorificar a Deus. Não busca glorificar a Deus. E a edificação da igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer a edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. Ou seja, primeiro, nós precisamos ter em mente que o culto é para glorificar a Deus pelo que Ele é e também pelo que Ele faz. Segundo, nós devemos cultuar unicamente a Deus. Agora, tem determinadas reuniões que não tem essa aparência de... Não vamos falar aparência, vamos falar de essência de glorificar a Deus. Vocês conseguem lembrar de alguma situação assim? Claro, quando não há essa premissa, agradar a Deus, mas agradar a nós, agradar ao público, agradar a nós mesmos. Essa latria é diferente da que é exigida em Romanos 12, que a gente citou aqui, verso 2. Romanos 15, 16, também aparece a palavra lá. E o sentido ali é ofertar a Deus algo agradável. E assim, quando a nossa preocupação não é agradar a Deus, a latria é outra. Existem latrias diferentes. Os ídolos que a gente cria, a gente não cria esculpindo, a gente não cria amassando barro, cortando a madeira e está lá o ídolo. Não, a gente cria primeiro antes do Logos tem o Patos. A gente cria primeiro no coração. Os ídolos, todos os ídolos nossos nascem no nosso coração. E aí, tem gente idolatrando gente, tem gente idolatrando coisa, tem gente idolatrando bens, tem gente idolatrando o templo, tem gente idolatrando o pregador, o adorador. E aí, a gente precisa ter cuidado com isso. a gente tem muita facilidade, nós, vamos falar da nossa realidade. Às vezes, eu percebo irmãos, assembleanos, apontando o dedo com muita facilidade para alguém e dizendo idólatra. Muito fácil fazer isso. Mas, o quanto disso é verdade em nós também. Tudo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. É isso? É isso. Professor, e aqui é interessante dizer o seguinte, que o culto é uma celebração que se faz a Deus. E depois ele vai dizer que o culto nosso precisa ser cristocêntrico e não antropocêntrico. Jesus no centro. Exatamente. E aí, pastor, professor, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque se no andamento da reunião, a gente, com muita facilidade, a gente tira Cristo e coloca o homem. Principalmente no nosso momento de louvor, de adoração. E um dia eu estava numa reunião e uma pessoa disse assim, ah, mas eu estou sentindo hoje que Deus não quer palavras, só quer o louvor. Aquilo me chamou atenção e eu fiquei preocupado com aquilo, porque se eu ofereço o culto, Deus vai me oferecer como resposta a sua palavra. Então, nós precisamos, pastor, ter esse cuidado para que o nosso culto realmente seja cristocêntrico. A palavra que vai ser dita às vezes não agrada todo mundo, mas a palavra que te alimentou talvez não tenha me alimentado, mas alimentou o professor, alimentou o outro. Se pelo menos louvor for um louvor cristocêntrico, menos mal. O problema é quando se toma forma de show, que é uma coisa que a gente vem falando muito. Os nossos cultos precisam ser cristocêntricos, os louvores precisam ser de adoração a Deus. Nós vivemos uma fase muito ruim no louvor Brasil, a nível Brasil, de muita, vamos falar assim, quase como uma vingança cantada. Isso é muito ruim. O verdadeiro louvor é aquele que eleva o nome de Cristo, aquele que exalta, aquele que adora o nome de Cristo, o nome de Deus. Esse é o louvor. É só olhar os salvos. O mesmo vale para as mensagens também. O pregador, a preocupação maior do pregador deve ser edificar a igreja com a palavra de Deus. Tem encorajamento na palavra, tem repreensão na palavra, não tem só autoajuda. Às vezes, também há essa, porque ali, nós estamos falando agora da liturgia, porque é um culto que tem louvor, tem palavra, tem oração. E aí, Jesus precisa estar no centro disso tudo, disso tudo, do louvor, da adoração, da administração da palavra, da oração, porque se a oração for só por mim, se a oração for só para mim, se o louvor for só para me massagear também e se a mensagem for só voltada para me encorajar, para me ajudar, de alguma forma, a superar as minhas coisas, as minhas questões, isso aí é um outro tipo de latria, que é uma idolatria do ego, uma egolatria, não é a adoração a Deus, é a adoração a mim mesmo. Bom, professor, considerando aí o nosso tempo e também já entramos aí nesse ponto 3, nesse capítulo 3, da liturgia do culto, como é que funciona a liturgia do culto ou como pelo menos deveria funcionar, presbítero Hélio? Primeiro, a exposição da Bíblia, a adoração entusiástica e o lugar da adoração no culto pentecostal. Exposição da Bíblia, a adoração entusiástica, como é que funciona hoje o nosso culto? Vamos falar assim, o modelo litúrgico nosso, da Assembleia de Deus. O culto começa com a oração congregacional, depois um momento de oração voltado assim para as necessidades da igreja, e tudo isso em adoração a Deus pelo que Ele é e também pelo que Ele faz, e a gente precisa lembrar disso. Depois a cânticos espirituais e depois a exposição da palavra de Deus, que para nós hoje nós temos a, graças a Deus, direcionamento de Deus e também da liderança da diretoria da igreja em dar primazia à palavra. Tanto é que hoje em todo o nosso campo nós temos aí a semana da palavra, né professor? Que deu muito certo e graças a Deus já tem um bom tempo que funciona. Então, nós temos a oração congregacional, nós temos momento de oração por algumas necessidades expostas pelos próprios irmãos, temos um momento de adoração e tem a exposição da palavra. É uma liturgia boa, né professor? e presbítero eles. Claro, com certeza, com certeza, o que a gente disse ainda é pouco. Se dentro dessa liturgia parte, a maior parte dela não for voltada para a palavra, eu acho que a gente está invertendo os papéis. É porque o louvor é muito bom, mocha vida, a música tem esse poder, né, de acalmar, né, de sensibilizar, né, a música tem esse poder, né, e quando você entra, às vezes a gente fala a questão do louvor e às vezes a pessoa entra na igreja tão destruída que realmente ela precisa ouvir uma música como, por exemplo, de encorajamento, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, às vezes que a pessoa está tão abatida, tão judiada, que quando ela entra na igreja e ouve isso é um bálsamo, né, é um refrigério para a alma dela ali, naquele momento, né, mas a gente precisa entender que a gente está no culto para esse louvor, ele precisa ser dado a quem nós estamos ali para cultuar. Até o encorajamento que nós estamos refletindo aqui, nós estamos pensando sobre isso, no próprio louvor, na administração em forma de arte, de música, né, é muito bom, né, esse encorajamento, mas não é melhor quando ele tem embasamento na escritura, né, então, é tudo isso que a gente faz no culto, quando o Cristo está no centro, né, a sua palavra também está, né, ele é o logos de Deus, né, ele é Deus e ele é a palavra de Deus, ele personifica isso tudo, né, da pessoa de Deus. Então, ainda que o louvor, né, seja, tenha essa, esse propósito, né, de tocar a alma da pessoa e levantar ela, há inúmeros versículos, passagens bíblicas que fazem isso, né, esse louvor que é bom quando é assim, não é melhor quando ele está embasado, né, na escritura, a mesma coisa vale para a oração e para a administração da palavra, nem se fala, né, para a pregação, nem se fala. A gente sempre fala isso, eu tenho esse costume de falar que louvor é a palavra cantada, é só olhar os cânticos de agraus lá, os salmos do 121 ao 134, quem quiser dar uma lida lá vai entender, aquilo ali é um compêndio de louvor que todo judeu cantava, era a palavra cantada e olha a expressão daqueles salmos, é o que nós precisamos falar hoje, eu venho batendo essa teca há um bom tempo que tem muitos louvores que são cantados hoje nos nossos púlpitos que não tem nada a ver com a adoração a Deus, é uma exaltação do homem. Nós cantamos melhor quando cantamos a escritura, né, oramos melhor também quando falamos a escritura. Por mais que tenha assim, aquela proximidade, por mais que tenha aquela conotação assim, de intimidade que muitos falam, mas, é difícil falar isso, mas a gente tem que falar, a exposição da palavra de Deus, da adoração. Eu não consigo entender um louvor que chama Deus de você. Eu não consigo entender que proximidade é essa, que intimidade é essa. Apesar de falar isso, é, mas é verdade, é cultural, mas, a gente precisa rever isso. É alguma coisa que a gente vem falando aí, né? Bom, essa adoração entusiástica aí, né, o irmão Adão do coral, 96 anos, é a fazer agora, e de vez em quando eu vejo ele dando uma bronca aí no coral, falando, vocês têm que cantar com alegria, cantar com entusiasmo. Já pensou cantar um índio de adoração a Deus com um brincaído assim, que é a coisa mais trecha? Não faz sentido isso, né? cantar um índio de adoração Às vezes a gente até mora adoração e às vezes faz vergonha na gente, né? Não é? A gente olha e todo, para o mar, 96, 96, aquele jovem, né? A gente tem muito que aprender mesmo, né? A expressão de louvor, né? A expressão de louvor, é louvor, né? Tem um movimento, tem um movimento. Eu preciso expressar aquilo que eu estou, o que eu estou vivendo, né? Então, às vezes, às vezes, a gente precisa pedir, levanta a mão, uma necessidade, né? Não deveria haver necessidade, na verdade, né? Você deveria fazer isso espontaneamente, né? Se eu estou num momento de adoração, grande, asturo, maravilhoso, naturalmente, isso deveria, né? Brotar de dentro da gente e essa expressão ser natural. E para a gente encerrar aqui, estou surpreendendo hoje, professor, a exposição da Bíblia e depois falar só um pouquinho aqui dessa lugar da adoração do culto pentecostal. Geralmente, o culto pentecostal, ele tem aquela conotação alegre, aquela exposição alegre da adoração. É mais emotivo, o culto pentecostal é mais emotivo, é fato, né? Certo, né? E a exposição da Bíblia, né? Eu, como superintendente da Escola Dominical, não posso deixar de enfatizar isso. Quer dizer, a nossa escola, a nossa igreja, ela prima pela palavra, pelo ensino da palavra. Então, essa exposição da Bíblia, da palavra no culto, ela é a base, é o que vai sustentar todo o resto, né? A liturgia inteira, né? A liturgia inteira. Só o fim da oração a um apelo final da palavra. E a organização do culto, gente? O horário de começar, o horário de terminar, dentro das condições ali previstas por lei, que a gente tem que respeitar isso também, a questão de som muito alto, ou a questão da movimentação na igreja, tudo isso faz parte da liturgia do culto, né? Com certeza. É ordem, né? Tudo com ordem e decência, não é assim que a Bíblia fala? Que nos ensina, né? Faça as coisas com ordem e decência. Eu sou caratinguense, mas eu cresci num lugar, numa outra cidade, na região serrana do Rio, que é, assim, tem uma cultura muito forte, né? E aí, assisti muita coisa de graça, né? Lá em Nova Friburgo. Assisti Arthur Moreira Lima tocando, de graça, assisti de graça, né? E Amandu Costa, e coisas assim. E você vai num teatro, né? Um teatro municipal, ou qualquer outro teatro, você tem uma temperatura agradável, em qualquer lugar que você estiver no teatro. Você ouve o som claramente, numa altura agradável, que não fere seus ouvidos, em qualquer lugar que você estiver no ambiente. Assim, será que a gente não pode aprender a prestar um culto mais organizado, desse jeito? Às vezes, falta para a gente essa humildade de aprender lá fora, né? A gente acha que o som tem que estar, né? Aí tem um monte de irmão que vem no culto porque vem, né? Não pode não vir, não consegue não vir. Mas vem no culto e sofre, às vezes, com um som alto, às vezes, com o ar em cima dele, só em cima dele, né? O resto está tudo com calor, e ele está isso. Então, a gente pode aprender muito, né? Eu não estou generalizando, também não estou especificando. Eu sei que isso acontece em muitos lugares, né? Então, a gente pode aprender em lições como essa como agradar a Deus, né? E assim, fazendo a coisa da melhor maneira possível, né? O jeito que a gente está fazendo é bom? É ótimo? É agradável? Legal! Mas, será que podia melhorar? Se pode melhorar, por que não vamos buscar isso? Né? Nós vamos fechar aqui, eu fecho com essa informação. Determinado dia, eu estava nessa igreja, e chegou um pastor para essa igreja, e percebeu a movimentação na hora do culto. Saiu um, buscava água, ia lá no bebedor, vinha com dois, três copos assim, e principalmente na disposição da palavra, que já é um desrespeito. Então, eu pensei assim, será que duas horas a gente não consegue ficar quieto, ofertar a Deus um culto, abençoar quem tanto do nosso lado também, porque geralmente está aqui no meio do banco, e sai, vai passando perto do mundo, e vai lá buscar, e volta de novo, essas movimentações na igreja, isso faz parte do culto, da organização. Da letruí. O pastor percebeu isso, presbítero, ele começou a ensinar, daqui a pouco a igreja toda estava ensinada, não tem nada nisso aí. Esse é o tipo de coisa que não acontece em outras comunidades cristãs, não acontece, para o sujeito levantar, atravessar o corredor e ir para o outro banco, ele não faz isso, pelo menos não faz, sem uma reverência, chamada de genoflexão, sem uma reverência ao altar e para ir mudar de lado. Então, isso é louvável, a gente às vezes critica esse tipo de coisa, mas é louvável. Há uma reverência necessária, própria do culto, que a gente deve cuidar. Eu vou ensinar o seguinte, professor e pastor, que se eu chegasse na igreja e o pastor estivesse lendo a palavra, lá atrás eu ficaria. Até o momento em que a palavra fosse lida, aí eu continuaria, eu continuava a minha jornada pela igreja, procurar um lugar para eu sentar. Se for trazer isso hoje, alguns exageram, não é? Exageram. Não é? Não é? Não é? Mas era assim. Uma organização. Era assim. E deu certo essa igreja. A igreja está aí até hoje. É verdade. Mas, Vitor Edo, nosso superintendente, obrigado, professor Joás, obrigado pela participação de hoje. Chegamos ao final. Queremos te agradecer pela companhia e te convidar a estar com a gente aí em uma das nossas aulas presenciais. acontecem sempre aos domingos de oito às dez da manhã. Obrigado pela companhia. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho